E se um belo dia você fosse ao supermercado e encontrasse um lugar secreto, com um salão de festas, café, espaço gourmet e um espaço inteirinho de games para criançada se acabar. No segundo pilo do Mercado Coto da Avenida Cabildo você encontra o Zona Entretenimento. Aqui tudo é liberado quando assusta diversão. O passe custa em média 40 reais e eles te dão mais 20 de presente. Dá para jogar à vontade em diversas máquinas e a alegria é garantida.